Eu gostaria primeiramente de cumprimentar a sua excelência em nome de todo ser que respira. Todo mundo mobilizado em convencer você a voltar, arrependeu, tá no arrependimento mais monstro do mundo. Ele agiu de cabeça quente, ele não sabia o que tava dizendo, ele não sabia o que tava fazendo, ele se admite. Tá arrependido demais, o homem é chorando o tempo todo, desde aquela hora chorando, só fazendo assim. E falando de você. E ele tá pedindo pra você uma chance, pra você dar uma chance a esse amor, a esse relacionamento, vocês voltarem, a coisa mais linda acontecendo e vocês voltando. Ele promete que nunca mais vai fazer isso, nem nunca mais vai ser filho de uma égua, nem nunca mais vai ficar assim, pressionando, nem nada disso, ele promete. O homem tá ruim, né? Faça um esforço aí pra ver se vocês se ajeitam, que daqui pra de tarde ele já vai emagrecer mais 15 quilos. E se você consegue perdoar aquele que diz que você é o amor da vida dele, ele só pensa em você. Então a gente pede em nome de toda a comunidade, todos sei que respirem, agradecendo-nos a palavra, que você volte ali, pelo amor de Deus. Então o meu irmão tá triste demais. Então eu tô pedindo a você perdão, até pelo amor de Deus, porque é difícil. Tchau, tchau.